E aí pessoal, tudo certo com vocês? Olha que legal essa dica de hoje, um perfume pra quem gosta do Light Blue da Dolce & Gabbana Um perfume aí de 50ml, fácil, fácil, você paga mais de 400, 500 reais Eu tenho uma excelente opção pra quem gosta desse perfume que é bem cítrico e é cara do verão Esse daqui ó, da Forum, esse perfume aqui é o de 100ml, o Jeans in Blue Ele é muito parecido com o Light Blue da Dolce & Gabbana Vamos conhecer agora o frasco dele E esse daqui é o frasco do perfume da Forum, o Jeans in Blue Ele não tem tampa mesmo, tá pessoal? Ele vem com essa travinha aqui Então você tira e põe essa travinha pra poder usar Ou se você não quiser por mais, você só tira e pode usar à vontade E é o seguinte gente, esse perfume aqui ó, de 100ml você vai achar na média aí de 80 até 130 reais Dependendo da sua localização Agora a fixação dele é excelente e o cheiro é a inspiração pura do Light Blue Eu tô sentindo aqui, eu posso garantir pra vocês que se você gosta do Light Blue Mas está sem grana pra investir mais de 400, 500 reais num perfume original Então eu super recomendo esse aqui da Forum Porque ele é a inspiração muito boa e legal do Light Blue Dolce & Gabbana Então se você gostou desse vídeo aí, curte, comente e me siga Grande abraço a todos e até o próximo vídeo E aí